Abertura Ao receber no Senhor Tua presença sagrada Pra confirmar Teu amor Faz de nós Tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir Teu caminho Sempre trilhar Tua estrada Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, ore, tomam, cantem Venham todos O Senhor, removem a esperança O Senhor, o Senhor O Filho de Deus com o Pai É o Espírito Santo Nesta cidade um só ser Que pede a nós sermos santos Daí-nos Jesus Teu poder De se doar sem medidas Deixa que compreendamos Que esse é o sentido da vida Que esse é o sentido da vida Desamarrem as sandálias Assim que descansem Este chão é terra santa Este chão é terra santa Nós te pedimos Nós te pedimos Venham todos Venham todos Venham, ore, tomam, cantem Venham todos Venham todos Venham todos Venham todos Venham até o Senhor Venham todos Irmãos meus, venham a glória e companhia, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Amém.